E aí pessoal aqui é o Castela to começando aqui mais uma gameplay aqui no servidor Adil Estou aqui em Eletro Cheguei por aqui, ouvi um cheiro por ali Vamos ver onde aqui ta Esse matador Meteu uma bala no caroço do olho dele Apareça ai meu filho, apareça, ta brigado né Logo eu te acho Bom pessoal, já está de dia E eu aqui atrás do carinha ali né Carinha que ta matando gente pra porra aqui em Eletro né E eu aqui de plantão 24 horas Opa seu menino Eu acho que eu vi um gatinho aqui metendo um pau na pleura Alguém atirou daqui bem de perto de mim que eu vi Opa esse aqui eu vi um gatinho Bora pare de cansar, vamos 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 Boa Nossa como é que o cara Explodiu velho, matei o cara do Adil Aqui agora o cara explodiu Mas eu acho que é algum tipo de coisa Um homem bomba se explodiu nesta sexta-feira em uma mesquita no norte do Afeganistão Vamos ver se os outros vai pra cima Se vai pra cima vai tomar Lá lari lari Lá lara lá Lá lara lá Lari lari lá Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Olha só a distancia que eu vou matar esse cara bicho Será que será que eu vou quebrar meu próprio recorde? Deixa eu ver se sim vai ser agora Já matei mais um Olha ai o Fred Pau na pleura Então morre diabo Pau na pleura Miserável Atingi foi o corpo morto Desgraçado Desgraçado Miserável Atirei no miserável de um defunto velho Ia ser um tiro lindo viu Se eu pudesse eu matava mil Que graça Nossa mano você ta lá na casa do castigo Ia ser um tiro de mil metros De quatro mano Mil ou mais Viu Me mata então O Undalagás Eu não fôs a bozeiro Vai despedirar né E aí E aí E aí